A Noite Esquecido no apartamento Onde o peito um dia já cantou E as casas fecharam as suas portas A todos os homens lá fora Há os homens de sempre Fechados por dentro Que choram as casas agora E as casas fecharam as suas portas A todos os homens lá fora Há os homens de sempre Fechados por dentro E choram as casas agora A noite é um problema menor Pior são os dias a dois À espera de alguém diferente Que te troca a terra por dois sóis E agora Chegas a casa tremido Ao passar no bairro onde adormeceste Uma noite nos braços de alguém Na casa onde um dia Te perdeste E agora Chegas a casa tremido Ao passar no bairro onde adormeceste Uma noite nos braços de alguém Na casa onde um dia Te perdeste Que te perdeste Agora Chegas a casa tremido Ao passar no bairro onde adormeceste Ao passar no bairro onde adormeceste Numa noite nos braços de alguém Na casa onde um dia te perdeste E agora Chegas a casa tremido E agora Chegas a casa tremido E agora Chegas a casa tremido E agora